O CONTROLO DAS EMOÇÕES Olá! O assunto de hoje é o controle das emoções. Todos nós passamos por episódios em nossas vidas onde gostaríamos de ter controlado uma emoção em determinado evento. Aquilo, você não deveria ter falado algo e falou, machucou alguém, ou você ficou nervoso, irritado, desnecessariamente, e assim por diante. Será que realmente conseguimos controlar nossas emoções? Nós não controlamos o surgimento de uma emoção, é verdade. Às vezes as emoções emergem na nossa consciência sem o nosso controle, mas nós podemos controlar a duração delas. De que forma? Cada emoção tem o seu padrão respiratório. Nós respiramos de um jeito diferente para cada emoção. Você não tem como respirar de forma relaxada e estar ansioso. ou você não tem como estar deprimido, respirando de uma forma entusiasmada. Então vamos entender um pouco da nossa respiração. A inspiração, a parte de puxar o ar no ato de respirar, é comandada por uma parte do sistema nervoso que chama-se simpático. O sistema nervoso simpático é responsável por fazer o nosso coração bater mais depressa, pela reação de estresse. O soltar do ar, a expiração, é comandado pelo parasimpático, que está relacionado ao relaxamento. Então a pessoa ansiosa, como que ela respira? Ela puxa o ar e não solta. Um deprimido, por sua vez, puxa o ar muito pouco e solta muito pouco. Então se você quiser sair de um estado de ansiedade, o que você tem que fazer, por exemplo, é prolongar o soltar do ar para ativar o parasimpático. Então se você puxa e vai assim, prolongadamente. E assim você sai do estado de ansiedade. Se for um estado de tristeza, você procura inspirar profundamente e expirar profundamente. Ao ampliar o seu padrão respiratório, você aumenta a quantidade de energia no seu corpo. Então lembre-se disto. Fique atento ao seu padrão respiratório. Você tem um controle sobre a sua emoção, mudando a sua respiração. Pense nisso. Coloque em prática.